Nesse vídeo vou dar uma dica a respeito de reboco e impermeabilização externa no barrado da parede por fora ao redor da residência. Acompanhe a dica aí! Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal! Bem, como vocês estão vendo, realizamos o reboco no barrado da parede. E dessa marca para baixo foi feita a impermeabilização de uns 70 cm. Percebe-se que essa impermeabilização foi feita até aqui embaixo, no baldrame da casa. E como vocês podem ver, nós não encostamos o reboco até embaixo na terra, pois é aqui que está o segredo e uma dica super importante. Esse reboco jamais pode ter contato com a terra, pois se tiver, mesmo feita a impermeabilização, a umidade do solo subirá pelo reboco e não pela parede. E com isso danificará a pintura nesse barrado. Então agora vamos realizar um teste, para ver se essa técnica funciona. Com uma mangueira, vamos deixar escorrendo água por um tempo junto com a impermeabilização e o solo. Percebe-se que a água escorre beirando a parede e não umedece o barrado do reboco. Deixe só uma olhada. No dia seguinte, com a terra úmida, não teve nem sinal de umidade na impermeabilização e muito menos no reboco. Então está provado mais do que nunca que esse método funciona. Uma última dica, se for realizar uma calçada ou plantar grama, o ideal é ficar abaixo disso e jamais ultrapassar o reboco, ok? Tá aí galera, essa foi mais uma dica de construção civil com os irmãos da obra Araraquara. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho